O que você quer ir? O que você quer ir? O que você quer ir? Vai nele, Manoel! Vai, Manoel! Pega ele! Dá nele, Manoel! Pega ele! Dá um bacalhão nele, Manoel! Dá um bacalhão nele! Dá um bacalhão nele! Dá um bacalhão! Pula nele! Vai, vai! Trava, pai, trava! Vai! Dá um bacalhão nele! Vai! Espera, vai, vai! 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 Olha!